A gente continua com as notícias aqui da nossa região, celulares e aparelhos eletrônicos foram encontrados em uma cela da penitenciária Aloysio Inácio de Oliveira em Uberaba. Juliana Leal vai trazer os detalhes pra gente. Como é que esses agentes conseguiram encontrar todo esse material? Ju, boa noite. Oi Lu, boa noite. Boa noite pra você que está acompanhando o Cidade Alerta Minas. Eles encontraram, dois policiais penais encontraram esse material aí durante uma revista diária que acontece aí nas celas, nas alas aí da penitenciária. Nesse caso específico, os policiais penais entraram na cela D, na cela 51, desculpa, da ala D. E lá eles encontraram, recolheram cinco celulares com chips, dois chips avulsos, um cartão de memória, dois carregadores de celular, cabos USB e fones de ouvido. Um dos presos, né, que estava aí nessa cela, assumiu aí que esse material era todo dele. Agora, os policiais penais fizeram aí o registro desse acontecimento pra seguirem aí com as medidas administrativas. Lu? Muito obrigada, Ju, e até porque a administração vai analisar como é que esse material todo entrou. É um problema muito maior do que só o recolhimento. A gente consegue perceber aí que existem falhas nessa fiscalização no momento da chegada das pessoas no presídio. Tudo isso vai ser apurado. Problema constante ali na penitenciária, realidade do sistema prisional brasileiro. Infelizmente, não estamos aí imunes que isso aconteça na nossa região.